Boa noite. Olha só que lindo que eu fiz aqui hoje. Coloquei essas mudinhas aqui na água. Eu já tinha visto dela toda verdinha. Hoje eu achei ela mesclada. Olha que linda, olha. Tá vendo que lindo? Aí eu coloquei esse vidrinho transparente, tá vendo? Pra combinar com esse aqui do bambu da sorte. Olha como ficou bonitinho. Porque os dois são transparentes em pé, tá vendo? Tá aqui no récimo. Olha que linda como ele ficou. Linda, né? Aqui já tá até saindo uma folhinha nova, olha aqui no bambu. Aí ficou do lado do bambuzinho da sorte. Aqui no récimo, tá vendo? Beijinho e até o próximo. Se vocês gostaram, vão lá e dão like, tá bom? Até o próximo vídeo.